Música 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 Gente, é lindo demais, não é? Olha! É esse, não é? É! Maravilhoso! Nossa, lindo! Que tamanho lindo! Que lindo, tamanho lindo! Ah, velho! Olha a minha velha velha! Maravilhoso! Olha a velha velha! Olha a velha velha! Cara, não! Ela... Está mal, cara! Olha a velha velha velha... Essa é a velha 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 velha, pequena! Muita velha 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 Não, é? Não, não que você, não. Tá, eu, não. As vezes... Vosamentos... Obrigado. 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 Caiu o quê? Proteção. Obrigado. Porque é rápido. É a gente que não consegue passar. É rápido? Tá passando lá ao maior. Esforço. Fogar. Tome essa foto aqui. Fogar. Vai, vai, vai. Vá. Não, não, não. Obrigado.